Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode pegar a Elite com a nova estratégia que tá insana nessa nova temporada 40 pra você dominar e subir patente e pegar sua Elite muito fácil. Aqui quem tá falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu já peguei a maior patente do jogo duas vezes, então eu sei do que eu tô falando. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um superstar da Inz. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire, então corra antes que acabe porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Primeira dica, cara, no começo, tente fazer kill de alguma maneira, beleza? Porque o começo é a parte mais segura pra atina, pra você pegar kill, porque você pode reviver. E o que eu gosto de usar pra fazer kill fácil ou não, né? Depende da partida, tem que ver que dá ruim também. É só vir aqui pra baixo, pegar arma e voltar pra cima, rapaz. É, não, ó, tome, na malandragem. É, rapaz, ó o Tati suja aqui. Tá sem arma, bichão. Rá, por que que tu vem aqui pra cima, assim, ó. O bicho tem arma, ele tem arma. Ah. Tome. Acho que tem outro aqui em cima, é, rapaz. O show, as ideias do cara, onde é que o cara tá lá na placa. Ai, tu não tem cober não, bichão. Tu não sai daí, não. Tu não sai daí, não. Ah, tem gelo, né? Beleza, tá aqui esse de cima. Você tenta pegar a maior, a maior tanto de kills que você conseguiu. Olha aqui, ó, esse patino que fica aqui embaixo, ó. É muito fácil de acertar na cabecinha dos caras, né? Porque tu você fica de cima pra baixo. E aí, cara, é muito bonzinho mesmo. Só cuidado pros caras não te ver, ó. Ah, tu papou minha kill, né, o da placa. Beleza, agora eu quero matar o foda daqui, né, cara? Porque já tá acabando, vai viver ali. Aí, ah, acabou teu gelo, bichão. Toma. Empurrando o Pixar. Falou, rapaz. É, então no começo, só quem pegar a kill de alguma maneira. Usa alguma estratégia, pode ruxadão no chão. Não precisa fazer isso que eu fiz. Mas essa é, cara, a minha estratégia, beleza? Fazer aquilo no começo, que é muito facinho pra você fazer. Pra você conseguir pegar a kill, cara. Isso ajuda demais, beleza? Santino, pra você fazer aquilo ali, você só precisa de um personagem que é o Santino. E já era. Jogou ele pra baixo, caiu em cima, jogou ele embaixo, esperou chegar embaixo, teleportou, pegou a arma, teleportou de novo, e tchau, meu parceiro. Você tá com a arma lá em cima, tenta pegar pelo menos uma arma de longe, beleza? Tem que ser uma arma de longe, como você viu ali, né? Porque de perto, muitas vezes nem vai ter ninguém lá em cima com você. Então, cara, o mais vantajoso é você pegar a arma de longe mesmo, cara. Presta atenção aqui, ó. Depois, você tem que ir ao fora, você tem que ir pra longe, beleza? Você tem que ir pra longe. Pega um carro aí, igual eu vou pegar um carro que eu vejo pela frente, o primeiro que eu vejo. E, cara, eu gosto de usar uma micha também, beleza? Cara, a combinação, ela é muito importante. Eu tô usando uma combinação insana aqui, que vai me ajudar muito no resto da estratégia. Ela não é a estratégia toda, vai ser uma parte, é uma coisa que vai te ajudar, beleza? Antes de eu te falar qual é a combinação, já se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, porque eu quero te ajudar na ranqueada. Vai pra isso, você precisa me ajudar e te ajudar. Pra isso, você se inscreva aí, beleza? Olha, é o seguinte. A combinação que eu tô usando aqui, é basicamente o Santino, né? Como você já sabe, tô usando também. A micha, pega aqui, todos os personagens que eu tô usando aqui, a habilidade deles, rapidão. Tô usando o Santino, a micha, o Luqueta, e também, cara, qual é o outro mesmo? Qual é o outro mesmo? Eu acho que é a Olivia. Eu acho que é a Olivia, cara, que tá equipada aqui. Calma, tô até esquecendo. Não, deixa eu ver. Olha lá, cada bate aumenta 25 de vida, máximo de bônus 50, é o Luqueta, e isso mesmo, lá em cima, é a habilidade da Olivia, que tá dominando essa nova temporada, essa nova atualização aí, cara. Olivia foi melhor, ela foi refeita, meu amigo. Rapaz, a Garena fez um reboot total na personagem, mas agora deixou ela insana, meu amigo, pesada a Olivia, viu? Agora sim, a personagem que se use. Agora sim, rapaz, tem espaço pra praticamente toda a combinação, até em combinação de gás, ela tá ganhando espaço lá, você acredita? É a Olivia, meu irmão. Olha, é o seguinte, depois de fazer tudo isso, você vai lutear, né? Vai lutear, você vai pegar uma moeda, vai tentar pegar um colete 3 capa 3, que eu me rodei aqui, nesse sentido, não peguei nem colete 3, nem capa de nada, meu. Capa ali, só nível 1 ali, que toma dois tiros, vai pro Belené, tá ligado? E tu vai pro Belené junto, porque não defende nada. Olha aqui, essas caixinhas aqui, é boa demais, esses presentinhos aí, da Garena, né, cara? Garena dando presente aí pro cara, aí, você consegue pegar um lootzinho legal, aquilo ali, legal, beleza? Mas não vai se confiando muito não, que não vem também colete 4, essas coisas não, beleza? Aí você vai ter que arrumar numa lojinha hoje, que por sorte, por sorte, eu consegui uma do meu lado. É, cara, parece que o destino, dessa partida aqui, tá do meu lado. Então o cara tenta conseguir seu loot aí, beleza? De qualquer maneira, eu gosto de fazer isso, eu gosto de looter em alguma cidade, pegar mais moeda, e depois de moeda, eu pego tudo de resto que eu quero, aqui mesmo, meu parceiro, beleza? E aí, rampão X, eu gosto de pegar ela, só que, dessa vez, eu vou economizar, e vou pegar, dois chips. Ah, meu amigo, agora se eu tenho uma arma, porradeira aqui, uma arma que é, meu, a mesma coisa, como se fosse arma de airdrop, essa doze que nível 3, viu, cara? É uma doze, insana mesmo, tranquilo? Então agora, desse momento, ficou com o loot? Beleza, eu recomendo você ir se esconder, beleza? É, cara, eu não sei se, você gosta disso, né, mas, cara, eu gosto de me esconder, ir lá pra alguma, algum lugar, lá no meio da safe, alguma casa, e, cara, realmente funciona muito, porque você ficar tretando à toa, aí, ruxando em todo mundo, não é muito bom não, cara, sinceramente, não vai te ajudar, muito não, beleza? O que realmente te ajuda, é realmente, segurar, seu posicionamento, tranquilo? Então segura o posicionamento, cara, que vai dar tudo de certo. Então, aí que eu tô, fazendo o negócio aqui, é, bora, beleza, agora eu vou encontrar um posicionamento, top, eu já até marquei uma casinha ali, as casas de dois andar, elas são melhores, viu, cara, elas são melhores, é, dois, três andar, que você fica em cima, quem fica em cima, já tá em cima, né, cara, quem tá embaixo, tá embaixo, então você vai ter vantagem sobre o cara que tá embaixo aí, é, muito, muito óbvio, né, porque você vai conseguir subir capa, como eu expliquei lá no começo da partida, com aqueles mané, lá de, daquilo de pé, do nada, olha aqui, isso aqui é trinta pra arrumar, tome, aqui ó, aqui o fácil, o que o fácil, os caras se esbagaçando, ah, bichão, tu vai fugir, né, joga o sentinão ali, tá, vai, vai, pô, cara, e como eu falei, ou você pode simplesmente, lutear, no chão, o chá, com o loot que você encontrou, era pra ter falado, o chá do chão, cara, mas você vacilou, eu falei loot, é que você pode só o chá no chão normal, só que aí é um pouco mais complicado, é, parece que tu se horda, bichão, opa, não, errei o primeiro dia, se o primeiro pega, se o aloque, beleza, tá de boa, aí depois que você saiu, como é, como falado, você vai ter, que ir para um local, mais seguro, eu vou pelo mesmo local, que aqui costuma ter carro, beleza, tem dois pontos de carro aqui, e tal, você tem que, decorar esses locais, plantaixo tem muito, levei águia, pro site, tem muito carro, você tem que decorar, ó, ó, já apareceu no mapa, na garagem, assim ali, já vou atrás daquele veículo, daquela máquina, e rapaz, olha o cara lá, atirando, que sacanagem é essa, menor, aí já boto um sentino, para ir para lá, enquanto eu, pego um golpe, para me esquentar aqui, o cara, ele vai vir atrás, mas o meu sentinão, está chegando lá, e eu vou teleportar, e dar um fora, hehehe, ah, meu amigo, falei se a estratégia não é perfeita, tá vendo aí, cara, sentinão, me salvou bonito, cara, eu não estou completamente, salvo, mas ele não vai me pegar mais não, tu saia daqui, que eu estou na minha máquina aqui, rapaz, ele vai me seguir, ele vai seguir, o bicho é miserável, meu, ah, cara, fica na tua, meu irmão, que eu fico na mesa, rapaz, ele vai ficar atirando, tentando acertar um tiro, cara, se ele acertar um de SKS, eu me ferro, viu, eu me ferro bonito, cara, o que que a gente vai ter que se entrar no lugar aqui, não vai ter jeito não, meu irmão, não vai ter jeito, pô, cara, ainda faço um negócio desse, perde de vista, se eu me jogar na negativa ali, já é, é perigo, cara, o único problema dessa estratégia, é essa parte, beleza, essa parte, onde você, sai do ruchadão, né, que você, volta de paraquedas, você acabou sendo liberado, né, porque você é fraco, porque, porque todo mundo é liberado, né, cara, não tem jeito, não, não conseguimos, ficar passeio, e aí, cara, se aconteceu isso, é muito importante, você sabe onde é que cai carro, se eu não soubesse que tinha aquele tuque-tuque ali, eu ia ter me ferrado mais rápido ainda, eu ia ter me ferrado, eu ia ter voltado ela para o lobby, porque aqui a gente está de boa, já botei a fogueirinha, já estamos tranquilos, vamos lutando aqui pelo gás mesmo, claro, né, a Olivia, insana andar de segurar um pouquinho de gás para a gente, cara, é nesse nível, você tem que ter essas noções de jogo, tá ligado, o CT não, ele consegue te teleportar numa, te teleportar, de uma distância lunda até outra, então o que foi que eu fiz ali, ah, meu irmão, o CT não, já joguei ele para, eu sabia que ele vinha para trás de mim, ele vinha para cima de mim, então o que foi que eu joguei, deixei o Santino, para o Santino chegar lá, enquanto eu não estava, enquanto eu estava me curando, foi muito stonks aquilo ali, viu, cara, foi por, ou mesmo, ficamos a um tiro de voltar para o lobby, mas, conseguiu, então, cara, você tem que, tá ligado, ter esses conhecimentos, para na hora da treta, você tem que estudar o mapa, beleza, estuda o mapa, e eu recomendo, que você apague todos os mapas, e jogue só no bermuda, beleza, por isso que, se você for perguntar, por que você joga, só no bermuda, calma, não é só, não é só, porque dá mais view não, beleza, claro que tem a parte das view também, não vou mentir para você, claro, não é porque, a maior parte dos jogadores, só joga no bermuda, então, consequentemente, o bermuda vai dar mais de um nos vídeos, porque tem mais gente, querendo saber qual é do bermuda, por isso que eu só, gravo no bermuda, e cara, isso é muito melhor para mim, eu já conheço, todo o mapa bermuda, então, cara, se você focar em realmente, conhecer um mapa, que é o bermuda, né, ele é obrigatório, e você não pode desinstalar ele, você pode desinstalar, só se você falar, cara, eu quero jogar só no nova terra, para conhecer ele, ficar top das galáxias aqui, conhecer tudo, ponta, de ponta pé, de ponta cabeça dele aqui, tá ligado, aí você, não vai conseguir, porque vai ter o bermuda no meio, você não consegue jogar só no, no nova terra não, ou só no calahari, ou só no purgatório, é cara, pois é, então bermuda, tem que estar na sua vida, então cara, por que não focar só nele, aquilo que você, repete muitas vezes, você se torna um bom cara, então tem o bermuda, se o bermuda, você, todo dia joga nele, toda partida, você vai jogando, você vai ficando bom, é, consequentemente, né cara, você vai ficando bom no mapa, não tem como você não ficar bom, tá ligado, então clica nesse vídeo, tá na sua tela aí, que eu tô te esperando, também, no final seruxa, normal, esse vídeo tá na sua tela aí, eu vou te mostrar também, mais uma estratégia, sana aí, tô te esperando lá, fui!